Olá, definir uma política nacional de fomento ao turismo rural a fim de desenvolver e fortalecer o segmento no Brasil é o objetivo de uma proposta que está em análise na Câmara. Informações do setor apontam que mais de 80% dos empreendimentos de turismo rural não são regularizados e quem vai dar mais detalhes sobre a proposta é o autor do projeto, é o deputado Evair Vieira de Melo, do PP, do Espírito Santo. Bem-vindo, deputado Evair. Obrigado pela oportunidade e tenho certeza que faremos um bom debate, uma boa exposição de motivo, que tudo isso vai contribuir e fortalecer o turismo rural como um grande campo de oportunidade para os brasileiros, principalmente nessa retomada, nesse pós-pandemia, essa é a nossa expectativa. Que medidas estão previstas nesse plano nacional? Quais são as mais necessárias agora, como o senhor bem lembrou, nesse pós-pandemia? O Brasil, naturalmente, vive um grande campo de oportunidade com o turismo rural, que já é uma realidade, dado a diversidade cultural, a diversidade interior do nosso país, essa plataforma continental do território brasileiro nos dá muitas opções de oportunidade. O Brasil começa a descobrir, a fortalecer esse turismo interno. Naturalmente, a gente sempre dialoga com o turismo olhando para as águas, e a gente começa a olhar agora para a tradição e cultura se consolidar como um grande campo de oportunidade para o nosso povo e para a nossa gente. Muito disso começa a acontecer muito com o amadorismo, uma simples visitação, uma abertura de uma propriedade, uma visita, uma cachoeira, a visita, um parque florestal, atividades culturais. Isso no Brasil sempre careceu de uma certa formalidade, até para poder ampliar essas oportunidades, principalmente no mundo do crédito. Nós estamos trabalhando aqui no âmbito da Câmara dos Deputados para que possamos criar ambiente da chamada legalidade contábil, financeira, jurídica, dessa oportunidade do turismo rural. Não é burocratizar, mas uma vez que nós avançarmos e reconhecermos as pessoas jurídicas, nós possamos trazer a legalidade, com certeza vai permitir com que propriedades, pousadas, instâncias realmente possam acessar novos créditos, por oportunidade de participar desse mercado aberto, e isso fazer um turismo rural, que naturalmente vem de tradição e cultura, mas vai permitir ampliar as oportunidades de investimento em dignidade, não só para quem trabalha, mas naturalmente para os usuários. Nesse pós-pandemia, visitação, na verdade, esse turismo reverso, como vamos chamar assim, com certeza se faz necessário, porque é um turismo a céu aberto, é um turismo de campo, é um turismo de espaços culturais, de tradição e cultura, então também carece dessa legalidade. Nós estamos aqui na casa tratando desse entendimento para que possamos criar uma pessoa jurídica única, personalizada, e transformar, sem burocracia, mais legalizado, o turismo rural nessa oportunidade da retomada econômica. A proposta também define quais são as atividades que vão estar incluídas no turismo rural, porque tem, inclusive, pessoas que fazem desde doces, como a visitação, a cachoeiras, como o senhor lembrou, é muito vasto esse campo, não é? Aliás, que todo rural brasileiro, toda propriedade rural brasileira, ela é digna de visitação e merece uma visitação. O próprio processo produtivo da agropecuária, que pode ir de uma simples ordenha, do simples manejo do gado, pode passar por criações menores nas casas, a um quintal, uma fazenda colonial, ou uma propriedade também que tenha lá uma agroindústria estabelecida e que transforma os produtos ali, que vai torrar um café, vai produzir um queijo artesanal, vai produzir ali uma geleia, poder a oportunidade de visitar o nosso Brasil e ver essa diversidade, tanto dos nossos indígenas, do setor afro, da comunidade europeia, dos pomeranos, dessa língua única em território brasileiro, a experimentar aromas e sabores. Ou seja, toda propriedade rural brasileira, ela precisa ter condições para poder aprender a aperfeiçoar e ser uma fonte de turismo. Você pode acompanhar uma colheita na região do Centro-Oeste, por exemplo, da soja, do milho, do algodão, acompanhar uma ordenha nas propriedades de leite de todo o Brasil, não só de bovinos, como de capinos, de ovinos, um peço que pague, a visitação. Então, é transformar todo o agro produtivo brasileiro, alinhado a essa preservação ambiental de rios, nascentes, florestas, dessa parte florestal nossa, realmente transformar isso em oportunidade de visitação, ser um atrativo turístico de aprendizado, mas que possa levar essa oportunidade para quem vai visitar, mas se transformar em oportunidade de renda também para quem é visitado. E aí passa os operadores, os guias, as agências, as estruturas de mobilidade, aeroportos regionais também podem ser contemplados aí, a melhoria de estradas, ou seja, é muito amplo. Eu tenho certeza de que o Brasil vai se transformar num grande centro, num grande play mundial desses pequenos negócios como atrativo turístico, se transformando, fazendo essa ligação entre tradição, cultura, produção agropecuária, preservação ambiental e naturalmente como turismo. Pois é, inclusive eu queria lembrar essa preservação ambiental, saber como que está incluído no projeto, porque muitas das estruturas são realmente precárias de acesso, então vai ter exigência para se preservar esse meio ambiente? Não, isso dialoga com o projeto já aprovado aqui na Câmara do Deputado, nós estamos agora criando um ambiente para ele, que é o PSA, que é o pagamento para os serviços ambientais. Nós precisamos de remunerar os nossos agricultores, aqueles que preservam além das portas necessárias. portanto, tramitem paralelo a essas concepções a nossa Loteria Rural Verde, que o objetivo é criar uma loteria, uma ferramenta conhecida para que possamos ter dinheiro exclusivo para o pagamento dos serviços ambientais. E assim, quando os produtores rurais também aumentam a sua renda, a sua receita pela preservação, isso cria um estímulo, não só um estímulo emocional e afetivo e de responsabilidade com a sustentabilidade, mas não podemos esquecer que a agricultura é negócio a céu aberto, a agricultura não tem contra-cheque. Por isso, nós também precisamos estar atentos e alertos e enfrentar o desafio de levar renda aos nossos agricultores. E com renda, naturalmente, eles vão ter o estímulo a continuar a produzir alimento para exportação, continuar a produzir alimento para o abastecimento do mercado interno, fazendo preservação ambiental e sendo dignamente remunerado por isso. Deputado Evair, muito obrigada por sua participação aqui no Palavra Aberta e por explicar também esse projeto em tramitação. Eu conversei sobre a Política Nacional de Fomento ao Turismo Rural com o autor do projeto, deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo. Eu sou Regina Sunsan e agradeço a sua audiência. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto